No início do circuito, quando eu coloquei a primeira vez o back number no meu kimono, e quando eu fui anunciada para entrar para lutar, a gente via muitas pessoas aplaudindo, era um pouco de responsabilidade, um pouco de pressão na luta, saber que o ginásio inteiro está querendo ver, querendo olhar o desempenho de um campeão olímpico, e no campeonato mundial não passei da segunda rodada, perdi para uma atleta que também foi medalhista olímpica, então muitas vezes as pessoas criticam, elogiam, a gente sabe, mas agora eu comecei a treinar, parado de me preocupar com isso e me preocupar mais com o que está acontecendo ali dentro da área do tatuagem. A expectativa sempre é boa, né, de estar representando o Brasil em mais um campeonato mundial, né, e a gente sabe que tem muitos atletas, não pode, só sobem quatro atletas, hoje eu entrei lá para ver a lista, tem 59 na minha categoria, é uma das categorias mais cheias do feminino, então é bem disputado, a gente sabe que tem várias medalhistas mundiais, as atletas que foram medalhistas olímpicas em Londres, no Rio, então todo mundo quer estar lá no pódio, tem muita atleta jovem também que eu fiquei um pouco afastada esse ano, eu só fiz três competições no circuito que eu passei por um procedimento cirúrgico, então tem muita atleta que eu não segurei no kimono ainda, não sei como é que é, então é um pouco mais de estudo no início da luta de algum atleta que possa cair na minha chave, que eu não sou cabeça de chave, então eu posso cair espalhada no sorteio da chave, mas acho que isso não impede um bom desempenho no campeonato mundial, eu ganhei uma Olimpíada, eu não era cabeça de chave, então acho que isso não é uma coisa que me preocupa, é só fazer o meu melhor aqui, porque eu acho que lá na hora da competição, acho que ganha quem está mais preparado, quem está mais confiante, eu acabei de vir de uma competição que eu fui campeã, então eu sei que isso pode pesar para cima das minhas adversárias, eu fiz três competições e em uma delas eu fui campeã, voltando de cirurgia, então acho que eu estou treinando algumas coisas novas também, porque todo mundo está acostumado com a Rafaela de 2016, com fazer ultimata, fazer revertida, só espera para contra-golpear, e hoje eu estou fazendo alguns golpes um pouco mais agressivo, então estou trabalhando para tentar surpreender meus adversários. Acho que foi um período muito difícil, porque eu nunca tive nenhuma lesão séria, também não foi uma lesão séria, foi mais uma limpeza no cotovelo que eu passei, e às vezes eu ficava em casa sentada vendo televisão, aí colocava série, acabava série, e eu não podia voltar a treinar, eu não podia estar no tatame, e parecia que eu não ia poder voltar a fazer o que eu queria mais, então tinha aquela ansiedade, e às vezes achava que o braço não estava ficando bom, às vezes achava que estava, ia fazer alguma coisa, sentia um pouco, e vinha tudo, ah, não está ficando bom, não melhora nunca, então tinha essa ansiedade, essa preocupação, então foi um período muito difícil, de poder ficar alguns meses sem fazer nada, mas graças a Deus deu tudo certo, eu consegui recuperar bem, voltei às competições, e agora é trabalhar duro aí, porque a gente sabe que no período que eu estava longe, todo mundo estava treinando, então eu tenho que correr atrás um pouco mais do que minhas adversárias agora, para chegar aí próximo do nível aí dela, ou então ultrapassar um pouco para surpreendê-la. Eu acho difícil, assim, falar em contagem de medalha, né, porque a gente sabe que todo mundo aqui está tentando fazer o seu melhor, todo mundo está treinando, tentando evoluir, e muitas vezes a gente tem muito atleta na chave, o ano passado em algumas categorias dos meninos tinham mais de 100 atletas, então é muita gente, é um desgaste psicológico, desgaste físico, a gente sabe, às vezes a gente fica estressado com arbitrar, a gente acha que foi, acha que não foi, então tem muita coisa que pode acontecer, às vezes a gente cai numa chave que favorece um pouco mais, às vezes a gente cai numa chave difícil, acho que é muito difícil a gente falar em números, em quantidade de medalha, sem começar uma competição, sem estar ali na hora, porque às vezes eles falam que aquela pessoa acordou no dia, a gente também não sabe como a pessoa acordou no dia, ela pode fazer uma preparação profissional top, as melhores de todos, mas ela acordou, sentindo aqui, ela acordou, teve alguma notícia ruim da família, então é difícil a gente falar em meta, em resultado de medalha, sem estar lá na hora, acordar no dia, e entrar dentro do tatame para você sentir, porque eu acho que quando a gente pisa no tatame, a gente sente quando a gente consegue uma medalha, quando a gente consegue fazer uma boa competição. Mas você está otimista em relação à equipe como um todo masculina e feminina? Com certeza, a gente treina aqui junto, antes eu conseguia ainda treinar com os meninos mais leves aqui, o Brasil ultimamente eu tento evitar, porque senão apanha muito a bala psicológica, então acho que está todo mundo bem preparado, acho que lá na hora, acho que todo mundo vai com muita vontade, tem muito atleta que almeja chegar no seu primeiro pódio no campeonato mundial, muito atleta disputando a mesma categoria para ver quem vai representar o Brasil na próxima Olimpíada de Tóquio 2020, então acho que essa vai ser uma competição muito importante para todo mundo, então acho que todo mundo vai estar lá dentro do tatame para dar o seu melhor, e quem sabe aí trazer muitas medalhas para o Brasil. Olimpíada de Tóquio 2020, Obrigado.